Fizemos um entendimento com as duas candidatas que disputaram a eleição da Fiocruz e o governo também, o Ministério, para uma ação conjunta em favor da Fiocruz e dos trabalhos que ela realiza para o governo, em especial o Ministério da Saúde, qualificação de pessoal, produção de medicamentos e houve então um entendimento para que fosse nomeada a pesquisadora Nízia, que foi a mais votada na lista e a pesquisadora Tânia também esteve junto com o presidente, ambas agora conosco, para avançar no sentido da unidade em torno da Fiocruz, que é um órgão importante para o governo e que precisava de se encaixar nesse momento de conciliação patrocinado pelo presidente Temer em todas as áreas no Brasil. Então foi um apelo do presidente, nós conseguimos um bom diálogo, uma boa articulação e temos uma solução que conciliou todos os interesses, inclusive o interesse do Ministério de estar mais próximo da gestão de Fiocruz. Então, sobre mudanças na parte da saúde, foi conversada alguma coisa nesse sentido? Como é que anda essa... há boatos, né, de que haveria mudança na sua parte? Não, não sei. Não desconheço. Mas o partido, o seu partido, o Agnaldo, estão colocando o nome para substituir o senhor, tem algum tipo de sinalização nesse sentido? Ou o senhor começa o ano e vai trabalhar até o final de 2017? Eu me comprometi com o presidente Temer de fazer uma economia de 3 bilhões no primeiro ano de gestão. Já fiz a prestação de conta dos 200 dias com 1 bilhão e 900 milhões de eficiência e espero concluir esses 3 bilhões. Inclusive, esta articulação da Fiocruz faz parte desse processo, até porque o orçamento Fiocruz é de 5,5 bilhões de reais. Então, há uma dos assuntos que tratei com as lideranças da Fiocruz, é de que elas participem do nosso esforço de eficiência e eu espero cumprir, então, neste primeiro ano de mandato, que se concluirá em maio, 3 bilhões de reais de economia para um ano de gestão, que nós estamos reaplicando em mais serviços de saúde. Esses serviços são credenciamentos de serviços hospitalares, ambulatoriais, atenção básica. Na semana passada, durante a execução orçamentária do final do ano, nós credenciamos 960 milhões em novos serviços de saúde, decorrentes dessa economia, e empenhamos 4 bilhões e 200 milhões de reais em recursos para a saúde, pagamos 2 bilhões e 200 milhões de reais, um recorde absoluto em percentual de execução de emendas nos últimos anos na saúde. Então, a nossa equipe está bem afinada, produzindo bons resultados, e nós esperamos concluir a meta que foi comprometida com o presidente. O ministro, você tinha indicado a pesquisadora Tânia para o posto, por que, e que mudança que houve nessa discussão durante o processo para optar pela outra? Houve uma conciliação de interesses, de união em torno dos objetivos que estão propostos pela Fiocruz, e dentro desse quadro de disposição, de diálogo e de articulação, ministério, Fiocruz e das alas que disputaram a eleição, houve um entendimento por parte do presidente que era esta a solução mais adequada, eles nos solicitou este encaminhamento e nós conseguimos, de forma articulada, que todos concordassem e participassem da solução. Então, acredito que essa solução se torna agora a mais efetiva para as mudanças que precisamos na Fiocruz, numa ação articulada com o acordo de todos que participarão desse processo de avanços que nós precisamos efetivamente ter na Fiocruz. Mas a nomeação da Tânia, ela chegou a ser candidata na semana passada para uma lista tríplice e tal? É, a lista é tríplice lá, como numa eleição de Senado, você pode votar nos dois ou nos três candidatos simultaneamente, portanto, não há uma disputa direta entre as candidaturas, as duas tinham mais do que os 30% de apoiamento exigidos pelo estatuto, portanto, estavam habilitadas a serem nomeadas. Então, não há nenhum prejuízo dentro da regra estabelecida de que qualquer uma das duas fosse escolhida, Então, nós conseguimos, com o pedido do presidente e um dia todo de diálogo, ontem e hoje, conseguimos articular essa solução, que foi uma solução de união e conciliadora, que me parece produzirá os resultados que nós precisamos na Fiocruz em eficiência, aumento da produção de medicamentos e economia para os cofres públicos. As duas vão compartilhar? Como é que vai ser? Só para o senhor explicar. Não, haverá uma união em torno dos objetivos que estão estabelecidos para a Fiocruz e isso se estabelecerá. Mas a presidente será a Anísia? E haverá, da parte do Ministério e da chapa da Tânia, a possibilidade de interlocução e participação no processo de busca dos objetivos que foram estabelecidos pelo Ministério para a Fiocruz. Está certo? Mas ela tem um outro cara? Não, nós não discutimos, não é essa a questão. A questão é que houve um entendimento. As duas presidentes estiveram agora, os dois candidatos estiveram no gabinete do presidente e ele agradeceu esse espírito conciliador. Elas estiveram juntas? Sim, claro. Estiveram juntas na reunião, nós passamos o dia hoje discutindo os objetivos, os interesses do Ministério na Fiocruz. A Fiocruz é responsável por grande produção de medicamentos, vacinas para o governo e treinamento de pessoal. A Unasus, a Secretaria Executiva da Unasus é da Fiocruz e, portanto, é uma articulação importante e houve, então, um esforço nosso, dedicação de tempo e concessão de todas as partes para que essa solução se desse. Me parece que foi um bom entendimento para o governo, para a Fiocruz e para os objetivos do Ministério da Saúde. Está bem? Obrigado, gente. Obrigado. Nós tivemos um aumento de 34 mil casos de chikungunya em 2015 para 250 mil casos em 2016. Então, evidentemente, há uma expectativa de aumento de infestação da chikungunya para este ano. Evidentemente, não serão mais dez vezes o aumento, mas como há mais pessoas infectadas, a tendência é que esse mosquito pique uma pessoa e transmita para outra que é essa... Por isso criamos essa campanha sexta-feira contra o mosquito e eu aproveito e faço a convocação a toda a população para nos ajudar. Cada cidadão é responsável por combater o mosquito e eu espero que toda sexta-feira a mídia, inclusive, cubra as ações que são feitas em escolas, empresas e em áreas públicas para que nós possamos motivar a população para eliminar os focos e diminuir a incidência de dengue, chikungunya e zika vírus. Ministro, o senhor só fica a temar, então? O quê? O senhor só fica a temar na parte? Não, querido, eu estou dizendo que eu estabeleci uma meta com o presidente e eu fico até o dia que o presidente desejar. Eu estou aqui para trabalhar. Vocês conhecem bem essa questão. Eu estou trabalhando para cumprir os meus objetivos e, graças a Deus, tenho-os cumprido todos, cumprindo metas, batendo recordes na gestão do Ministério. E estou muito satisfeito com o trabalho que tenho desenvolvido lá. Estou absolutamente tranquilo e espero chegar a maio com mais do que os 3 bilhões que eu estabeleci como meta. Estabeleci para o ano de gestão e vamos cumprir os compromissos deste primeiro ano, depois de estabelecermos novas metas, está bem? Obrigado. Obrigado.